Eu sei que tá com sono Até seus lábios Na euforia quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila Na paz de um simples abraço Quem imaginava nós dois Quem diria você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Eu sei que tá com sono Mas pra me dar um beijo Será que desperta? Pode acordar devagar Tô sem nenhuma pressa Se ainda tiver cansado Deixo pra depois Me fala só um Eu te amo com essa sua voz Felicidade pra mim É sentir seu cheiro É minha boca Caminhar até seus lábios Na euforia quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila Na paz de um simples abraço Quem imaginava nós dois Quem diria você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois Quem imaginava nós dois Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Fez a gente se encontrar Hey Caminhos Legenda por Sônia Ruberti